Galera, o Sonic parece que perdeu os seus carros e ele tá tendo que derrotar os criminosos com um carro muito lento, olha isso! Esse carro é super lento e o Sonic ele tá sem poderes de velocidade, então ele tava com vários veículos pra ele poder chegar nos lugares dos crimes pra salvar as pessoas. Mas agora que ele tá sem carros, ele tá tendo que pegar carros lentos, isso tá dificultando muito. Olha isso, galera! Os caras tão... Calma aí, o Sonic tem que investigar isso aqui, porque os caras tão fazendo um interrogatório com um maluco ali, velho! Olha isso! Olha quantas armas eles têm logo ali do lado, galera! Vamos ver o que que tá rolando. Vai! O que é isso? Aonde você escondeu isso? Aonde você escondeu ela? Eu não vou falar nada! Eu não vou falar! Eu não vou falar nada! Você vai me falar! Onde você escondeu ela, senão você vai perder mais um dedo! Me tira daqui, me tira daqui, por favor! Jack, 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 Jack! Traz a furadeira, traz a furadeira! Alguém me vai falar nada! Meu Deus, olha o que que tão fazendo com o cara agora, galera! Eles tiraram o negócio da cabeça dele, agora tão enforcando ele ali! Olha que loucura, o Sonic tem que investigar isso, mas agora ele tá com super medo. Vai que o cara morre, né, velho? Mas, caraca! Olha que loucura! Que loucura, velho! E aí? Eu chegar! Tão torturando! Esse cara fez uma coisa muito errada! Ele está escondendo toda ela! Eu não vou falar! Eu não vou falar os carros! Eu não vou falar nada! Não vai falar mesmo? O Botinica vai acabar com sua vida! Eu não vou falar nada, Botinica! 3... 4... Fala, fala! Deixa eu te falar aqui! Fala! Vai crescer no seu lodo! Toma! O Botinica é o chefe! Toma você também! Idiota! Nem fez... Nem matou ela! Ha ha ha! Ele... Ó, ouçam todos! Ele não queria falar, mas eu sei aonde tá todos os carros da Sônica! E eu escondi pela mundo inteira! E ninguém vai achar! Ha 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 ha! Galera, eu acho que tá na hora do Sônica agir! Olha isso! Eita, Priula! Ha ha ha! Sônica! Caraca, ele tá batendo no Robotnik, galera! Ele tá tentando lutar por ele! Ele quer descobrir a localização dos seus carros! Nossa! Olha isso! Que batalha louca! Nossa! Que isso! Será que o Robotnik não vai aguentar essa batalha? Ele vai tentar correr! Ah! Ele tá tentando correr agora, galera! Nossa, tem uns caras atinando nele! Socorra! Socorra! Eu vou te pegar, Robotnik! Toma! Robotnik, volte aqui! Eu vou te pegar! Eu vou embora! Volte aqui! Não! Eu não vou deixar você ir embora com esse jato! Eu quero saber onde estão meus carros! Toma! Ah, não, não! Não! Ah! O Robotnik vai embora de barca! Não acredito! Ih, rá! Não, olha pra mim! Uhul! Yeah! Perseguição, galera! Perseguição de barco! Cara, mas eu tô muito aterrorizado! Vocês viram o que aqueles capangas do Robotnik fizeram com aquele cara? Eles simplesmente acabaram com a raça dele! E agora o Sonic vai ter que ir atrás do Robotnik pra descobrir aonde que ele escondeu os carros secretos do Sonic! Volte aqui, Robotnik! Não! Nunca irá descobrir! Eu vou descobrir sim, seu maldito! Toma, metralhadora! Ai, caramba! Ele tá indo pra praia! Ele tá indo pra praia do Pia! Não acredito! Toma, Robotnik! Toma! Ah! Caramba! Os carros estão espalhados por todo mundo e você nunca vai achar! Me dá o mapa! Eu quero o mapa pra descobrir aonde estão meus carros! Eu preciso colecionar os carros do Sonic! Nunca! Nem se eu perder a vida! Ai, caraca! Galera, cada vez tá ficando mais difícil essa perseguição! O barco do Sonic naufragou! Droga! Ele vai ter que descobrir a localização secreta sozinho! É, galera! Parece que o Sonic teve que ir nadando pela praia! E ele tá chegando! Mas peraí! Tem alguém ali na frente! Caramba! Eu acho que é o Shadow! E peraí! Tem alguém deitado no chão! Ou morto! É o Robotnik, galera! Será que o Shadow conseguiu derrotar o Robotnik? Shadow! 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 Ah! Ah! Olha lá, Sonic! Cara! Eu acabei com esse paspalhão! Caraca, Shadow! Você é demais, cara! Você derrubou o Robotnik! É, isso eu sei! Ah! Shadow! 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 Olha, Sonic! Eu acabei de pegar umas localizações secretas, um mapa! Eu não entendi foi a nada! Caramba! Você precisa me dar essas localizações secretas! Elas... Dê então aonde estão os meus carros secretos pra eu poder colecioná-los! Ah! Será que eu devo confiar em você, Azuzinho? Eu acho que ele deve confiar sim, galera! É claro que você vai confiar em mim, Shadow! Por favor, me manda que... Tá aí no seu celular! Hum... Deixa eu ver... Até agora nada! Aí! Chegou! Todas as localizações! Ha-ha! Muito obrigado, Shadow! Você é demais, meu amigo! Yeah! Agora... Galera! O Shadow é o melhor amigo do Sonic! Ele conseguiu derrotar o Robotnik! E deu as localizações pra ele! Agora é só a gente ir atrás desses carros super secretos e colecionar tudo! Galera! O Sonic chegou na primeira localização dos carros! Mas parece que é alguma coisa muito assombrosa! Olha esse lugar! É como se fosse um super de um labirinto assustador! E parece que ele tá sozinho por aqui, mas ele tá ouvindo alguns barulhos estranhos! Uou! Tá! Galera, tá ouvindo isso? Parece um bode! Um bode gritando por leite! Ai, meu Deus! Ele deve ser amamentado urgente! Galera, olha lá na frente! Tem um carro! E parece ser o carro do Sonic! Tá, vamos lá! Vamos tentar pegar esse carro antes que alguém devore a gente nesse super lugar assustador! Olha! É o carro do Sonic mesmo! Caraca! Conseguimos colecionar o primeiro carro! Agora é só a gente pegar esse carro e tentar sair desse lugar maluco! Uou! Uou! Galera, aparecemos aqui! Tamo correndo de um caminhão! Olha aquilo ali atrás! É um caminhão soltando fogo, galera! Nossa, é o duende verde! Nossa, ele tá batendo em tudo! Tá, o Sonic agora vai ter que meter a fuga desse duende verde maldito! Vai, 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 vai! A gente precisa colocar esse carro secreto pra colecionar ele em algum lugar super seguro! Ele tá metendo a fuga já! Ele tá metendo a fuga já! Tá, é só ele entrar em algum beco desse e pronto! Conseguimos! Metemos a fuga do duende verde! Agora é só guardar esse carro em algum lugar seguro e ir pro próximo carro colecionável! Eu acho que aqui nesse estacionamento é um lugar super seguro pra gente guardar esse automóvel! E agora a gente já pode pegar o... Ainda bem que ele não viu! Cadê ele? Tá, ainda bem que ele não viu, galera! Beleza, primeiro carro salvo! Já tamo na próxima localização do carro! E olha só, o Venom acabou de aparecer por aqui! E ele... Ele tá guardando o carro! Tá com a voz fininha essa praga! Ó, ó, ó! Oxi! Ele anda! Venom, 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 venom! Ih, galera! Esse garoto tá meio clichê! Tem vozinha de... De criança! Vamos pegar esse carro aqui! Não, 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 não! Tá brincando, velho! Sai daqui, seu infinito! Yeah! Aqui! Uou! Nossa, o carro tem problema! Ah! Esse carro tem problema! Uhul! Galera, pegou o segundo carro do Sonic! Yeah! Agora só falta mais um pra colecionar todos os carros do Sonic! Aham! Eu tô na próxima localização e parece que ali tem um gavião arqueiro! Olha, ele tá dançando! Eu sou o gavião arqueiro! E esse carro ninguém vai pegar porque eu sou maneiro! Tá, parece que o Robotnik escondeu o carro com vários idiotas! Aí, gavião arqueiro, tu nem tem super poder, tô infeliz! Toma aqui, ó! Toma! Ah! Fogo! Ah! Vou pegar o carro! Vai, 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 vai! Uhul! Yeah! Nossa! Yeah! Nossa senhora! Esse carro é muito pique! Ele conseguiu pular do prédio e não deu nada! Galera, olha isso! A coleção de carros do Sonic ficou pronta! Ele conseguiu colecionar os seus três veículos! E... Bom, só faltou ele derrotar o Robotnik agora! Mas o Shadow já fez isso pra gente! Então, muito obrigado! Até a próxima e tchau!